Bom dia, meu povo! Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos fazer uma colheta. Olha, gente, esse mamão. Olha o tamanho dele. Olha! Quase do tamanho de uma maior do que a palma da mão. Olha, e tem mais outra ali. Bom para colher. Que fartura, gente! E esses mamão são doces. Olha, gente, esse mamão. A bacia encheu. Olha como está cheio. E já está até caindo no chão de madura. Como está carregado, gente, o pé de pitanga. Fazer um suco, né? É. E vamos colher, gente, uns tomates também. Já teve bastante, gente, tomate, mas os passarinhos não estavam deixando. Aí eu fui, gente, coloquei isso aqui, ó. Vai espantar um pouco. E eu deixo o mamão sempre para eles também, os passarinhos. aqui desse lado também tem uns. E olha, gente, o pé de birigela. Esse dia eu tirei e foi largada aqui. Olha o tamanho da birigela. E o pé de chuchu começou a subir no pé de coqueiro, gente. Esse pé de morango. Esse aqui é um pé de pitaia. outro pé de tomate, cereja. Ó, esse daqui são meus pés de pimentão. Nascendo um matinho aqui dentro. Ó, gente. Machixe. Os pézinhos de morango. E esse aqui, gente, foi um pé de couve que eu plantei aqui. E a gente vai colher hoje, gente, esse cheiro verde. Hoje a gente amanheceu dando uma arrumada aqui, colocando adubo. Olha. Olha esse pé de pimenta como é que tá carregado. Chega, ele tava abaixando, gente. Aí eu coloquei essa varinha aqui pra poder suspender ele. aqui. Cheio de pézinho de pimenta aqui também. Olha, gente, como tá lindo. Olha, gente, como tá lindo. Como vale, gente, muito a pena a gente plantar. Não tem felicidade maior. Quando a gente planta assim, gente, que tudo nasce e dá certo. É uma felicidade grande. Imensa, aliás, imensa. Olha, gente, o tanto de cheiro verde. Como tá lindo. Aí tem esse daqui, gente, eu ia tirar agora, mas eu acho que eu vou deixar pra outra semana. Pra gente colher. E é isso, gente. Espero que vocês gostem do nosso vídeo. Deixa seu like. Comenta. E se inscreva no canal também, gente. Compartilhe o vídeo se vocês gostarem. Eu agradeço. E muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal. Que Deus abençoe cada um de vocês imensamente. Olha, gente, tudo que a gente colheu hoje. Os tomates, né? Cheiro verde. Os mamão. Olha, gente, o tamanho desse mamão, como é grande. Eu tenho, gente, três tipos de mamão aqui plantado no quintal. E o espaço é bem pequeno. Olha essas pitangas. Olha essas pitangas. Como tá linda. E até o próximo vídeo, gente. Porquerites a Yaião ot場 à gravação. Próximo vida. É um130. A nossa parte muita piora. Tchau tá! Assim estou salido. E aqui está tonto. Só mãos tebraram. Tenta só. E aí ó.